Bom dia, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Legend Online Classic, o servidor S75 Lenda do Fantasma acaba de ser iniciado, vamos clicar no ícone de jogar e a partir de agora vamos começar uma nova série aqui no nosso canal, eu falei que iria jogar de guerreira e o vídeo vai ser bem curto, durante o dia vai sair mais vídeos porque a galera tem que saber que o servidor saiu, então vamos começar junto, vamos fazer tudo isso aqui junto, vamos lá. Aqui são as trilhas de Lany, ultimamente muitas caravanas mercantes sofreram ataques nessa área, precisamos investigar, vamos investigar, uma luta, clique para continuar a missão, primeiro combate do vídeo de hoje, jogo pelado contra Ful, Ful, qual que é o nome desse lobo? Fulborg, a galera chegando na coletividade, a M.Batman, o querido tá ali em cima, tamo junto mano, esse servidor promete elevado, clique para subneter, eu vou tentar evoluir o mais rápido possível, para colocar meu nome, para conseguir chegar na cidade e a galera saber que é eu mesmo. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume da música e agora ficou melhor, vamos tirando o combate com o Fulborg, nossa a galera deve tá muito, mas muito ansiosa mesmo. E no outro vídeo eu queria fazer um agradecimento especial nesse vídeo aqui, sabe quem que me avisou que esse servidor abriu? Eu tava dormindo, ele gastou crédito do celular dele, me ligou, um tal de GM Aurélio, ADM Aurélio, que ele disse que hoje ele mudou, e então eu queria agradecer de coração, em nome de todo canal aí, obrigado para o ADM Aurélio por ter avisado para a gente que o nosso jogo, nosso jogo eu falo porque esse jogo aqui é nosso, nosso que faz acontecer o bagulho mesmo. Vamos aqui, detalhes da missão, clique para continuar, peraí. Vixe, a gente tava indo pro caminho errado, tô arrumando o microfone ainda, eu tô segurando o meu microfone na mão, porque o que que acontece, a minha mãe esqueceu o pedestal, ela foi ontem buscar o meu computador e acabou esquecendo. Caramba, não vai terminar desses monstros para a gente matar não? Por que que tá sem som, cara? Não entendi ainda por que que o jogo tá sem som. Até tem o somzinho sim, ele tá bem baixinho. Depois eu vou arrumar. Vou deixar esse aqui, ó. Eu acho que tá um volume agradável. Ó, vamos submeter a missão. Parabéns, atingiu o nível 3. Clique para continuar a missão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse vídeo e já vou começar, já vou começar a ir upar, vou começar a fazer as coisas, não vou, não vou ficar me prendendo muito aqui não. E lá pro level 20, talvez eu faça outro vídeo, ó. Um matando aqui. Fulborg nível 1. Eu vou fazer assim, eu vou dar um pause no vídeo e já a gente tá de volta. Chegou a hora da verdade. Agora é o momento de você não ter nenhuma dúvida de você saber que sou eu. Qual é o meu nome oficial? Jogo Pelada. Com J maiúsculo, será que dá? Confirmar, confirmar. Pronto. Agora sim. Jogo Pelada é o meu nick. E a partir de agora tô agoniado. Vou jogar muito. E eu acho que até de noite, de noite hoje lá por umas 9, 10 horas eu gravo um vídeo mostrando como a conta ficou. E vou fazer um pedido aqui, de coração, de coração, quero saber quem vai ser o inscrito que vai me dar o pacote de primeira recarga. Chama lá no WhatsApp, porque o Jogo Pelado não tá podendo gastar no Legende, eu abri uma poupança e todo o meu dinheiro eu tô guardando pra uma causa nobre, que é comprar uma Hornet. Trocar meu CB300. Tô falando sério. Então, por favor, tá? Alguém me dá o pacote de primeira recarga depois que vê esse vídeo. Tamo junto, galera. Tão brincando, quiser dar, dá, quiser não dar, não dá. O importante é a gente ser feliz. E avisa pra todo mundo que abriu o servidor 75, que eu tô na espera de vocês pra jogar aqui comigo. Fui! Demorou aí, compadre? Se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade, inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer tá sempre informado. O canal da dianteira do mano, jogo pelado. Solta a voz, solta a rima, no final eu lago um grito. Sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos.